Abertura Atenção, você que se liga aqui na Transamérica Isso daqui pra sempre Aqui na Transamérica Você não vai tá sofrendo Duализou separar Aqui na Transamérica tá dando tudo que eu gosto Né? Galera que quem falou? Tienguinho? N1 Eu também tô ligado aqui na Transamérica N1 Eu me guardo tão do dia Vem pra rir, porque é legal de nós Essa é a Transamérica Sim, vamos na Transamérica Todo mundo louco, todo mundo gosta É a transamérica Cerveja e deve falar a presença Dia 26 de Março, Sábado de Anu e Natalismo da 21 Dia 26 de Março, Sábado de Anu e Natalismo da 21ª Achei o comandante Henrique Juliano E de mim Tá tirando a EDI? É a Transamérica Uma noite pra mim é pouco Eu fico aberto, ela volta muito Eu fico aberto, ela volta muito Eu fico louco Uma noite pra mim é pouco É que hoje é um dia especial É diabetes e o que aconteceu? A recebeu, a recebeu O meu comandante Hoje eu tô pagando tudo Ah, eu fiz aqui uma fonteira Será que eu tá melecendo? Eu cheguei a peste E o que é que aconteceu? Falta receber Falta receber Eu tô pagando O que foi a informação? E o que é que eu tô pagando? Quaterina? Qualquer Há? 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 Ou uma série? Uh? Há? Há? Há, há? 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 Ele entrou por onde? Foi por aqui ou foi por lá? Tem que sair a cor mais clara para o patruller. Pura a cabeça. Tem que puxar de lá para trás. Não vai pegar não. Não vai mais para cá sim, não está pegando não. Não vai pegar não. Não vai pegar não. Não vai pegar não. Está a chuva da lava. Ele tá lá se expulsando Não tem que limpar aí Não dá pra ver nada essa filmagem aqui, mano Não dá pra ver nada, não dá pra ver nada Não dá pra ver nada, não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Rhythm is a dancer, it's a soul's companion People feel it everywhere Lift your hands and voices, free your mind and join us You can feel it in the air It's a passion You can feel it in the air It's a passion This is the weather You can put some joy upon my face Oh